Consigo ver a cabeça do Caio agora, viu, mano? É isso, é lógico, mano. Fatos, mano. Insuperáveis, mano. O que é isso aqui? Poxa, que porra é essa? Ah, é o sol, velho. Caralho, uma bola de fogo, mano. Não adianta. Tinha duas bolas brancas voando aqui do meu lado, velho. Era o sol no cruma, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, olha o que botaram no hand do jogo. Eu olhei pro jogo e não tinha nada. Eu falei, caralho, é um fantasma, moleque, fuleu.